Abre a sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 14 e a gente vai ler a partir do versículo de número 13 algo que Deus tem compartilhado no meu coração, uma palavra que abençoa a minha vida algumas lições que eu extraí daqui, Deus tem falado com muito nesse tempo que eu estou vivendo eu acredito que também vai ser bênção para você todas as vezes que nós falamos a igreja é porque antes o Senhor com certeza ele fala conosco, ele trata conosco eu sempre faço questão de deixar muito claro aqui na nossa igreja que aqui no púlpito não tem um super homem ou um superman ou alguém que está acima do bem e do mal alguém que não tem falhas, que não tem defeitos, alguém que não tem dificuldades ou que não tem problemas não, eu sempre gosto de deixar muito claro que a começar aqui do altar nós somos tão carentes do amor, bondade, graça e misericórdia como qualquer um dos irmãos aqui presentes então Deus sempre ele fala aos nossos corações, você encontrou? Amém? Mesmo sentado acompanha comigo aí a leitura desse texto a partir do versículo número 13 diz assim e Jesus ouvindo isso retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou seus enfermos e sendo chegado a tarde os seus discípulos aproximaram-se dele, se aproximaram de Jesus dizendo o lugar é deserto e a hora já é avançada despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si Jesus porém lhes disse não é mistério que vão, isto é, não é necessário que eles vão dai-lhes vós de comer então eles disseram não temos aqui senão cinco pães e dois peixes e ele disse, isto é, Jesus disse trazemos aqui tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva tomou os cinco pães e os dois peixes e reguando os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, Deus aos seus discípulos e os discípulos à multidão verso de número 20 e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios eu quero repetir mais uma vez esse verso de número 20 e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios mantenha a sua brilha aberta curva a sua cabeça Senhor, eu quero te render graças eu quero louvar o teu nome porque por mais uma vez eu tenho o grande privilégio de estar diante da tua igreja de poder ministrar a tua palavra Senhor, tu sabes da minha total dependência de ti como eu careço da tua ação nessa hora como eu careço do mover do teu Espírito Santo falando e tocando aqui aos corações usa, Deus, as minhas palavras Deus, que mais uma vez o teu povo seja abençoado o teu povo seja edificado o teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar é a minha oração no nome de Jesus Amém antes de eu pregar o pessoal de casa já sabe mas eu preciso pedir a sua ajuda pelo menos para os dois aí perto de você hoje você está bonito demais vai meu irmão faz o elogio aí, vai pastorada sempre elegante bonito, arrumado não tem jeito aqui na igreja eu sempre brinco que é uma verdade feia o diabo filho de Deus é tudo bonito e arrumado você é a imagem e semelhança do Senhor você é a coroa da criação você é o que há de mais especial nessa terra nunca deixe nada e ninguém tirar isso da sua mente, do seu coração você é especial demais para Deus até o homem diz lá no livro do Gênesis é bom mas depois do homem ficou muito bom o muito bom só veio depois de você meu irmão você pode ter certeza Jesus Jesus te ama você é especial demais para Ele e Ele tem bênção para você para a sua casa e para a sua família aqui essa noite quantos creem? já começa dando um aplauso aí ao Senhor Jesus então meu irmão porque nós estamos na presença desse Deus maravilhoso que decidiu nos amar e eu quero começar e terminar fazendo a mesma declaração para vocês aqui essa noite já no início eu quero declarar aqui para vocês ninguém precisa ficar de fora eu já quero declarar aqui para você aqui nessa noite o que você precisa Jesus tem o que satisfaz você Jesus tem o que é para transbordar Jesus tem que eu e você possamos sair daqui essa noite com essa palavra na nossa mente e no nosso coração ninguém aqui precisa ficar de fora ninguém você que está aí ó na última fileira você não precisa ficar de fora você que de repente não conhece a Jesus você que de repente nunca ouviu falar desse Jesus que é maravilhoso eu quero declarar para a sua vida aqui essa noite ninguém precisa ficar de fora o que você precisa Jesus tem o que satisfaz você Jesus tem o que precisa transbordar Jesus tem basta apenas você abrir o seu coração basta apenas você recebê-lo como Senhor e você pode ter certeza você faz parte do povo você faz parte das pessoas que vão ser saciadas você faz parte das pessoas que vão encontrar provisão você vai fazer parte das pessoas que vão ver transbordar na sua vida amor paz alegria bênçãos vitórias conquistas no nome de Jesus você crê nisso meu irmão? amém? mas vamos lá vamos para essa história essa história ela é muito conhecida nós temos lições aqui extraordinárias que nós podemos aplicar no nosso dia a dia a primeira multiplicação dos pães e peixes ele é o único milagre que ele é narrado ou relatado em todos os quatro evangelhos então é muito interessante que nós temos a perspectiva de cada um dos evangelistas a respeito desse milagre em cada uma delas nós encontramos lições tremendas que nos abençoam eu escolhi aqui do evangelista Mateus e é claro não tenho aqui pretensão nenhuma de acabar com o assunto ou de esgotar o assunto é a melhor palavra e esgotar as lições que podem ser extraídas aqui desse texto e desse milagre realizado por Jesus mas algumas coisas que me saltaram os olhos e que tem abençoado muito a minha vida no versículo número 13 você está com a sua bíblia aberta aí e diz assim ó Jesus ouvindo isso ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado e diz aí o texto e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades me chamou a atenção aqui quando o evangelista ele cita que sabendo o povo que Jesus havia se retirado que Jesus havia partido que Jesus havia se deslocado para um outro lugar o povo ouvindo o povo sabendo eles vão de encontro a pessoa de Jesus porque eles precisavam de milagres eles tinham uma necessidade eles precisavam de uma intervenção sobrenatural nas suas vidas então sabendo o povo eles seguem a Jesus e aí aqui o Espírito Santo te administrou algo muito interessante no meu coração e aí ele fez uma pergunta para mim meu filho o seu saber ele gera milagre ele gera oportunidade ou ele traz problema e dificuldade o seu saber ele gera milagre ele gera oportunidade ou o seu saber ele está trazendo problemas e dificuldades porque nós sabemos da importância do saber o conhecimento ele é importantíssimo para o nosso bem estar o conhecimento ele é indispensável para que a gente possa crescer para que a gente possa avançar para que nós possamos conquistar então é muito importante nós sabermos nós conhecemos mas o que é que nós estamos dando valor o que nós temos voltado a nossa atenção qual tem sido o nosso foco o nosso saber ele tem produzido milagres na nossa vida o nosso saber ele tem proporcionado oportunidades de crescimento de bênção de avanço de multiplicação nas nossas vidas porque é inquestionável a importância do saber quando a gente olha para a Bíblia Oséias 4,6 diz e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento Jesus falou em Mateus 22,29 é reis por não conhecer as escrituras e o poder de Deus eu falei aqui hoje pela manhã citei o salmo de número 1 o salmo 1 diz lá bem-aventurado isso é feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores que não se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor na sua lei medita de dia e de noite porque fazendo assim será como árvore plantada junto a ribeiros de água a qual dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará se eu e você se nós focarmos em conhecermos a Deus em conhecermos a sua palavra em conhecermos o seu propósito em conhecermos aquilo que ele tem para a nossa vida você pode ter certeza milagres vão ser gerados na sua casa milagres vão ser gerados na sua família milagres vão ser gerados no seu negócio milagres vão ser gerados na sua vizinhança mas a gente precisa tentar para aquilo que nós estamos procurando saber eu e você muitas das vezes a gente tem uma tendência a saber de tudo né irmão muitas das vezes as pessoas sabem de tudo sabem de tudo que é fofoca sabem de tudo que é artista sabem de tudo que é novela sabem de tudo que é filme sabem de tudo que é série sabem de tudo que é jogador de futebol sabem de tudo que é moda eu escrevi aqui sabem de tudo que é marca muitos sabem de tudo que é notícia sabem de tudo que é de tecnologia sabem de tudo que é de economia sabem de tudo que é política mas será que eu e você estamos dando a mesma atenção àquele que pode gerar milagres na mim na sua vida ô meu irmão, eu tenho certeza que existem pessoas aqui essa noite, você está aqui porque você tem uma necessidade porque você precisa de um milagre porque você precisa de uma ação sobrenatural na sua vida e só existe um que tem poder pra fazer o que homem nenhum nesse mundo pode fazer o nome dele é Jesus você está no lugar certo glória a Deus, porque você está aqui essa noite, porque você está aqui essa noite, me demonstra que você está procurando saber e você pode ter certeza, o Jesus que operou o milagre da multiplicação em pães e peixes aqui, é o Jesus que se faz presente aqui nesse lugar ele está vendo a sua disposição ele está olhando o seu coração ele está vendo a sua motivação ele está aqui, eu creio que a sua procura de saber dele aqui essa noite vai gerar oportunidade de milagre pra você, vai gerar oportunidade de bênçãos pra você, vai gerar oportunidades de conquistas pra você no nome de Jesus ajuda quem está perto de você fala pra ele, vamos procurar saber mais de Jesus vamos? vamos procurar saber mais de Jesus vamos? eu não estou falando, irmão algumas das coisas que eu citei aqui não são pecados por favor, a gente aqui não é bitolado não tem problema nenhum você ver um filme tem problema nenhum você assistir uma série tem problema nenhum você assistir um jogo de futebol claro que não a gente precisa estar atento é se isso não está tomando todo o nosso tempo se isso não está consumindo toda a nossa energia e aí algumas vezes sabemos de tantas coisas e daquilo que precisamos saber não sabemos quantas vezes damos muita atenção pro que estão de fora sabemos demais da vida dos outros e estamos perdendo aqueles que estão dentro da nossa casa quanta gente vivendo e precisando de milagre na sua família de repente você está sabendo demais da vida do vizinho da vida da vizinha mas você está precisando saber mais da vida do seu marido da vida da sua esposa da vida do seu filho da vida da sua filha quantas vezes a gente tem solução pro negócio de todo mundo mas nós não precisamos saber mais do nosso negócio daquilo que nós fazemos daquilo que nós trabalhamos aonde nós estamos inseridos nós precisamos saber e você pode ter certeza vem milagre da parte de Deus pra mim e pra você vem bênção da parte de Deus pra mim e pra você vamos focar naquilo que a gente precisa saber e não vai ter homem nesse mundo não vai ter diabo não vai ter demônio não vai ter circunstância nada e ninguém vai impedir o milagre de Deus na nossa vida mas a gente tem que estar atento aquilo que nós estamos buscando e procurando saber e aí em segundo lugar é interessante que o povo sabendo que Jesus havia se deslocado pra um outro lugar o versículo 13 ele continua seguiu a pé desde as cidades não bastou eles saberem eles agiram em cima do saber eles tomaram uma atitude ei você já sabe você já conhece você já está vendo age no nome de Jesus toma uma atitude você está precisando de um milagre vai busca clame se esforce se empenhe Deus vai te abençoar a porta vai se abrir Deus vai colocar a gente no teu caminho Deus vai derrubar essa resistência Deus vai derrubar esse obstáculo mas não pare não desiste não deixe pra lá em nome de Jesus tem alguém precisando de um milagre aqui essa noite? deixa eu ver se tem alguém precisando de um milagre duas coisas pra você em nome de Jesus você está precisando de um milagre? duas coisas não não se acostume com fracasso não se acostume com essa necessidade não se acostume com essa adversidade não se dê por satisfeito está precisando de um milagre? continua buscando continua aclamando continua pedindo continua agindo continua orando porque Deus vai agir em seu favor a pior coisa que nós podemos fazer é se acostumar doutor Mike Murdoch ele tem uma frase que é muito interessante tudo aquilo que a gente tolera se torna nossa realidade a partir do momento que você aceitar alguma coisa a partir do momento que você tolerar alguma coisa isso aí se torna permanente na sua vida isso aí se torna algo fixo pra você isso aí vai se tornar algo que não vai mudar a partir do momento que você tolerar a partir do momento que você aceitar isso aí vai se tornar a sua realidade mas eu profetizo aqui no nome de Jesus você não vai se acostumar você não vai se acostumar com realidade de desgraça não você não vai se acostumar com realidade de fracasso não você não vai se acostumar com realidade de tristeza não você não vai se acostumar com realidade de perda não você não vai se acostumar com realidade de derrota não Deus te criou pra vencer meu irmão Deus te criou pra crescer Deus te criou pra experimentar milagre Deus te criou pra experimentar as suas bênçãos Deus te criou pra você ser vitorioso não aceita não meu irmão não pastor, é desse jeito mesmo é assim que vai acontecer é desse jeito que é pra ser, não adianta é derrota, é fracasso, é tristeza é desano, eu não consigo eu não vou avançar, eu não vou conquistar não pastor, não tem como eu ser feliz não isso aí é um negócio que já vem de casa sabe, é um negócio que já vem de família a gente é tudo triste, a gente é tudo pra baixo, a gente tá sempre cansado, tá repreendido no nome de Jesus, você tá aqui, ninguém precisa ficar de fora o que você precisa, ele tem o que satisfaz você, ele tem o que precisa transportar, ele tem tem bênção de Deus pra você meu irmão não aceita não e uma outra coisa creia, porque ele tem poder pra realizar milagre você tá no lugar certo você tá no lugar certo aqui é o lugar certo, você pode ter certeza, aquilo que você precisa aquilo que você necessita, eu não sei qual é a área eu não sei qual é a dificuldade que você tá enfrentando, eu não sei qual é o problema que você tá vivendo aqui hoje mas eu quero aqui, pegando como exemplo essa grande multidão grandes problemas grandes dificuldades uma multidão de adversidades todos todos comeram todos foram saciados e transbordou doze cestos cheios seja qual for a sua necessidade seja qual for o seu problema seja qual for a área que você precisa de uma intervenção aquele que tem poder pra agir aquele que tem poder pra intervir aquele que tem poder pra fazer está aqui essa noite não se acostume não tolere creia tem milagre de Deus pra você no nome de Jesus ajuda de novo quem tá perto de você fala pra ele não tolera não tolera desgraça não creia em Deus não tolera não meu irmão em nome de Jesus sai abandona isso larga muda essa mentalidade o Espírito Santo trouxe você aqui essa noite pra dizer pra você ô meu filho eu te amo eu tenho bênção eu tenho vitória pra você eu tenho um mundo de alegria de paz de amor de comunhão e aí a história continua eles foram até Jesus versículo de número 14 olha que interessante e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou todos os seus enfermos sabe o que me chamou atenção aqui é a compaixão de Jesus Jesus ele tá vivendo aqui um dos momentos mais difíceis da sua vida enquanto homem ele havia acabado de receber a notícia que ele perdeu um dos seus grandes amigos João e ele é por isso que ele se desloca é por isso que ele sai de onde estava para um outro lugar se você ler os versículos anteriores ao versículo número 13 você vai ver que ele recebe a notícia de que João Batista havia sido morto ele se entristece muito com essa notícia a ponto de se distanciar de querer ir para um lugar deserto de querer ficar sozinho junto com os seus discípulos mas ao olhar para a multidão ao colocar os seus olhos numa multidão que o buscava que o desejava que o procurava ele é movido por uma íntima compaixão nós servimos a um Jesus que tem compaixão de nós irmãos nós não servimos a um Jesus distante nós não servimos a um Jesus alheio às nossas necessidades nós não servimos a um Jesus que faz porque merecemos que faz porque temos algum status que faz porque acertamos sempre não quando nós olhamos para a Bíblia e eu achei isso aqui muito interessante os textos que falam a respeito de íntima compaixão as parábolas que Jesus cita falando a respeito de íntima compaixão a parábola de um servo totalmente endividado a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo são três palavras são três parábolas onde nós vemos Jesus usando esse termo íntima compaixão nós temos um senhor que teve íntima compaixão de alguém que devia ele muito que era impossível pagar a dívida e ele perdoou você pode ter certeza ele tem compaixão de você não é pelo que você tem ele tem compaixão de você não é porque sua conta bancária está cheia ele tem compaixão de você não é porque você tem muitos bens ou muitas posses não ele decidiu ter compaixão de você quando a gente olha para a parábola do bom samaritano é o bom samaritano que ajuda aquele homem que havia ali sido assolado por salteadores o bom samaritano alguém que era rejeitado alguém que era menosprezado alguém que era tido como inimigo mas ele ainda assim vai lá e ajuda ele ergue ele levanta porque ele foi movido de íntima compaixão ele tem compaixão de nós não porque temos status não porque somos bons não porque temos algum título mas porque ele decidiu ter compaixão de nós a parábola do filho pródigo mostra alguém que tinha tudo para que o pai virasse as costas para ele para que o pai não olhasse não o queresse mais não o ajudasse mais não o estendesse mais a mão porque esse filho pede a sua herança pega tudo que lhe era de direito desperdiça mas ele decide voltar para a casa do seu pai e diz o texto no evangelho de lucas capítulo de número 23 que quando o pai olha para ele o pai é movido de íntima compaixão não era porque aquele filho acertava sempre não era porque aquele filho fazia tudo direitinho não foi porque aquele filho seguiu as regras não mas é porque ele é um senhor que tem compaixão ele está falando para a gente aqui essa noite ei eu amo você eu desejo você não é porque você tem título não é porque você tem bens não é porque você tem posses não é porque você acerta sempre mas é porque eu decidi te amar é porque eu decidi te abençoar é porque eu decidi te ajudar eu tenho o poder para mudar a história da tua vida a história da tua casa a história da tua família oh meu irmão que eu e você que eu e você possamos entender que nós servimos a esse Deus maravilhoso que nós temos a um Jesus que tem compaixão de nós compaixão é a sua dor no meu coração isso é a compaixão ele sente a minha e a sua dor no seu coração meu irmão ele sabe o que é tristeza ele sabe o que é desânimo ele sabe o que é mágoa ele conhece as suas dúvidas ele conhece cada um dos seus questionamentos esse Jesus está aqui essa noite ele está olhando para você ele tem compaixão de você e ele pode mudar a tua história hoje oh aleluia Jesus movido de íntima compaixão ele foi aquela multidão e ele curou todos os seus enfermos e aí no versículo número 15 diz e sendo chegada a tarde os seus discípulos se aproximaram dele dizendo o lugar é deserto e a hora já é avançada despede essa multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si sabe o que eu vi aqui como eu e você nós temos a a tendência de sermos como os discípulos aqui ao nos depararmos com um problema ao nos depararmos com uma situação difícil nós rapidamente queremos apontar uma solução nós rapidamente queremos apontar um caminho nós rapidamente queremos falar o que precisa ser feito quando nós deveríamos perguntar para Jesus o que nós precisamos fazer irmãos eu e você o Espírito Santo falou muito tem ministrado essa palavra no meu coração quando a gente se depara numa situação difícil complexa onde a gente vê que poxa como é que vai ser esse negócio a gente rapidamente nós queremos resolver da nossa forma nós queremos resolver da nossa maneira nós queremos dizer como tem que acontecer ou como precisa ser é como se nós tivéssemos muitas das vezes um entendimento de que ele não sabe o que é melhor ele não tem o que é melhor ele não pode o que é melhor o Espírito Santo falou o meu coração e ministrou isso na minha vida meu filho eu sou Deus eu sou Senhor está acontecendo não me pegou de surpresa tudo que se passa com você tudo que acontece com você eu estou vendo eu conheço eu sei eu tenho o que é melhor eu posso o que é melhor e eu faço o que é melhor oh meu irmão em nome de Jesus a gente precisa parar de querer dizer para Deus como é que tem que ser como é que tem que acontecer vamos parar de olhar para o problema e dizer o que tem que ser feito vamos olhar para Jesus e perguntar para ele Senhor o que queres que eu faça como o Senhor quer que eu haja nessa situação quais são as palavras que eu devo usar Senhor qual é a maneira que eu devo me comportar como é que eu devo agir meu irmão você pode ter certeza no Evangelho de João a gente vê isso aqui de uma forma muito mais clara Jesus ele fala para Filipe Filipe como é que vai ser esse negócio aí como é que vai alimentar essa multidão aí e aí o texto é claro João ele faz questão de fizer isso e Jesus fazia isso não porque não sabia o que havia de fazer mas para testar Filipe para ver a reação dele meu irmão a minha sua dificuldade o meu e o seu problema a minha sua crise a minha sua diversidade você pode ter certeza não significa que Jesus está nos rejeitando não significa que Jesus é um ignorante isso é que não sabe o que está acontecendo não significa que Jesus é impotente isso é não pode agir ou não pode operar não tudo o que se passa na mim e na sua vida não é porque ele nos rejeita não é porque ele não conhece e não é porque ele não está em poder não se está se passando comigo e com você é porque ele já sabe o que precisa fazer ele quer que eu e você nos acheguemos a ele venhamos a ter ainda mais relacionamento com ele venhamos ainda mais conhecê-lo porque ele já sabe o que precisa fazer o que está aí te importunando o que está tentando tirar a tua paz o que está tentando tirar a tua alegria o que está tentando fazer você agir com as suas próprias forças você pensar que pode fazer que pode agir você pensar que pode resolver ei Jesus está testando você você pode ter certeza Jesus já sabe o que precisa ser feito vá até Jesus busque a Jesus clame a Jesus se derrame aos pés de Jesus se renda a ele aqui nessa noite coloca diante dele tudo aquilo que está tentando te afligir tudo aquilo que está tentando tirar a tua paz e você pode ficar tranquilo não precisa querer se livrar haja debaixo da palavra do Senhor vai vir milagre de multiplicação para você vai vir milagre para a sua casa vai vir milagre para a sua família vai vir milagre para o seu negócio ele sabe o que precisa fazer ajuda de novo quem está perto de você fala para ele ele sabe o que precisa fazer ah ele sabe o que precisa fazer não vamos deixar necessidade não vamos deixar escassez não vamos deixar a falta fazer com que eu e você venhamos a tirar os olhos de Jesus não não a resposta está em Jesus o milagre está em Jesus a satisfação está em Jesus a provisão está em Jesus a benção está em Jesus para de tentar fazer com as suas próprias forças para de achar que você que vai resolver para de achar que você que sabe melhor Jesus já sabe o que precisa fazer corra para Jesus meu irmão Deus está falando falou comigo eu tenho certeza está falando com gente aqui tem gente aqui que está cansado você já está ficando esgotado você já está querendo se livrar do negócio você está querendo correr botar isso para longe do seu jeito da sua maneira da sua forma não vai resolver você só tem cinco pães e dois peixinhos o problema é muito grande para de olhar para o que você tem para de olhar para aquilo que você acha que sabe que você acha que pode fazer começa a olhar para Jesus porque ele já sabe o que vai fazer e eu declaro vai vir milagre para a sua vida vai vir milagre para a sua casa vai vir milagre aí nesse negócio vai vir milagre nessa situação no nome de Jesus olha para Jesus eu vejo isso aqui uma outra lição que eu aprendo o discípulo vem para Jesus apresenta Jesus a resposta que a minha Jesus falou não é nada disso aí não traz para cá porque é vocês que vão alimentar essa multidão eu aprendi algo aqui muito interessante mesmo quando a gente está vivendo um tempo difícil mesmo quando a gente está passando por momentos de adversidade isso não é impedimento para a gente ser benção não o discípulo olhou para aquilo que eles tinham mas a gente só tem cinco pães e dois peixes como é que vai ser esse negócio não dá para abençoar aqui não não dá para estender a mão aqui não Jesus não dá para nós resolvermos esse negócio aqui não não é vocês que vão alimentar a multidão tem alguém passando dificuldade aí deixa eu ver você está passando alguma dificuldade amém eu estou vivendo um tempo difícil mas ainda assim eu posso ser canal instrumento de benção para muitas pessoas irmão e a gente precisa entender isso Jesus estava ensinando aqui para os discípulos vocês estão é está difícil não é só cinco pães e dois peixes mas não é por causa disso que você não vai deixar de ser benção não você está precisando você está com problema você está com necessidade ainda assim eu criei você para ser agente de milagre para ser agente de bênção para ser agente de consolação e eu quero crer que se Deus colocou essa palavra no meu coração tem gente aqui você está passando dificuldade você está passando necessidade de repente você está vivendo um momento difícil ainda assim tem gente que Deus está colocando no seu caminho para você abençoar tem gente que Deus está colocando no seu caminho para você estender a mão tem gente que Deus está colocando no seu caminho para você erguer, para você levantar, para você ser agente de milagre na vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. Isso aqui é muito interessante. Primeira carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha que interessante isso aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. E olha só como é que vai ficar interessante agora. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Oh meu irmão, o Deus que te ajuda, o Deus que te abençoa, o Deus que te estende a mão, o Deus que te dá ânimo, o Deus que te dá força, o Deus que te ergue aí nesse momento, de repente, de dor, de tristeza, de dificuldade, de adversidade. Esse Deus quer que você seja um instrumento de consolação, de ânimo, de força, de encorajamento para pessoas que Ele tem colocado no seu caminho. No nome de Jesus, que eu e você, independente dos momentos, independente das adversidades, jamais venhamos a deixar de ser instrumentos de bênção da parte de Deus. E você pode ter certeza, a partir do momento que você decidir, eu não vou querer me livrar do problema. Eu não vou querer me livrar dessas pessoas. Eu não vou querer me esquivar dessas pessoas. A partir do momento que você começar a servir, a partir do momento que você começar a agir, a partir do momento que você começar a ajudar, milagres vão acontecer, portas vão ser abertas, respostas vão chegar. Ô, meu irmão, os discípulos foram abençoados, os discípulos puderam levar 12 cestos cheios. Mas por quê? Porque mesmo ali, com 5 pães e 2 peixes, decidiram obedecer a voz de Jesus. Eles tinham pouco, Jesus falou, reparte o pouco que vocês têm. Eles começaram a repartir. E à medida que iam repartindo Jesus, ia operando o milagre. À medida que você começar a ajudar, Deus vai ajudando você. À medida que você começar a servir, Deus vai colocar gente para servir você. À medida que você consolar, o Espírito Santo vai te consolar. À medida que você encorajar, o Senhor vai te encorajar. À medida que você seja instrumento para fortalecer, Deus vai te fortalecer. Ô, meu irmão, seja instrumento de bênção. Não vai faltar milagre de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Dificuldade não pode ser impedimento, não, irmão. E a gente precisa entender. Tem gente que não adianta. Quem tem que alimentar sou eu e você. Jesus estava ensinando isso aqui para esses discípulos. Nós vimos em várias outras situações, discípulos não precisaram agir, não. Discípulos não precisaram ajudar, não. Discípulos não precisavam se mover, não. Jesus ia e fazia tudo, resolvia tudo. Mas não, aqui não. Aqui Jesus estava ensinando. Vai ter situação que vocês vão ter que agir. Vocês vão ter que resolver. Vocês vão ter que operar. Vocês vão precisar participar. Não tem jeito. Tem situação que somos nós que precisamos alimentar. Ô, meu irmão, não tem jeito. A gente precisa falar. Uma das coisas que o inimigo mais tem combatido e lutado é a família, é a sua família, é a sua casa, é você que precisa alimentar, é você que precisa agir, é você que precisa atuar, é você que precisa orar, é você que precisa estender a mão, é você que precisa aclamar, é você que precisa buscar, é você que precisa jejuar. A gente precisa parar de querer terceirizar, meu irmão, tem gente que nós temos que alimentar. Sua mulher é você que tem que alimentar, irmão. É você que tem que cuidar É você que tem que fazer carinho É você que tem que elogiar É você que tem que perdoar É você que tem que alimentar seu filho É você que tem que alimentar É você que tem que ajudar É você que tem que abençoar Não é a escola que tem que formar, não Não são os amigos que tem que influenciar, não Não são os outros que tem que criar, não O filho é seu, é você que tem que alimentar É você que tem que abraçar É você que tem que ajudar É você que tem que chorar com ele É você que tem que rir com ele É você que tem que fazer carinho nele É você que tem que dar atenção para ele É você que tem que alimentar, meu irmão É a sua vida É você que tem que alimentar, meu irmão Pastor, não pode querer mais do que você Ter sede e conhecimento de Deus, não É você que precisa querer É você que precisa desejar É você que precisa buscar Você precisa buscar mais de Deus Você pode ter certeza Ninguém precisa ficar de fora O que você precisa, Jesus tem O que sacia você, Jesus tem O que precisa transbordar, Jesus tem Independente do que você esteja vivendo Você pode ser agente de bênção Eles entenderam Foram agentes de bênção Mesmo no início A gente vê aí No versículo de número 17 Do evangelho de Mateus Eles dizem Mas o que são cinco pães e dois peixes? Olha o nosso recurso Olha o que a gente tem E quantas vezes nós somos assim também A gente precisa de um milagre A gente precisa de uma solução A gente precisa de uma resposta Mas rapidamente nós somos tentados A olhar e a fixar os nossos olhos Nos nossos recursos Nas nossas forças E nós rapidamente temos essa tendência De menosprezar aquilo que nós temos Jesus estava ensinando para eles Ei O problema não está no que você tem O problema não é o que você tem O problema é o que você pensa Com o que eu posso fazer Com o que você tem Não menospreza o que você tem não Não menospreza o que já está na sua mão não Não menospreza o seu recurso não Está com você? A partir disso aí eu começo o milagre A partir disso aí eu começo a gerar bênção A partir disso aí a porta começa a ser aberta A partir disso aí você vai começar a experimentar A minha ação na sua vida Oh meu irmão Nós servimos a um Deus O apóstolo Paulo 1 Coríntios capítulo 1 Versículos 27 e 28 Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias As fracas para confundir as fortes As vistas prezíveis e que não são Para confundir as que são Por quê? Para que nenhuma carne se glorie Mas para que ao nome do Senhor Seja sempre dado toda honra Glória Louvor E adoração Para de menosprezar o que você tem Para de desdenhar aquilo que já está na sua mão Vai ser com isso aí Começa com isso aí Pode ter certeza Pastor, mas é pouco Pastor, a dificuldade é grande Pastor, o problema é grande Pastor, não tem como resolver com isso aqui Entrega para Jesus Confia em Jesus Derrame aos pés de Jesus E você pode ter certeza Tem milagre de Deus Tem bênção de Deus Tem gente aqui Eu tenho certeza De repente você olha para o que você tem E é pouco De repente você olha para o seu emprego hoje Pô, pastor Isso aqui não era o que eu queria, pastor Pô, pastor Todo respeito, pastor Isso aqui é Sangue de Jesus Tem poder Não menospreza o dia do pouco, não Ser fiel no pouco E sobre o muito eu vou te colocar É o que a palavra do Senhor nos ensina Faz o seu melhor nisso aí Faz o seu melhor nessa porta que abriu Faz o seu melhor nesse lugar que você está Faz o seu melhor naquilo que você já tem Naquilo que você já conquistou Faz o seu melhor Vai vir milagre de multiplicação para você Vai vir milagre de crescimento para você Vai vir milagre de novas oportunidades para você Começa aí com o que você tem Começa aí aonde você está Poxa, pastor Mas a minha oportunidade é pequena Começa com o que você tem Começa com o que está na sua mão Pastor Poxa, o que eu sei é fazer um cafezinho Ô, minha irmã Vai, começa a fazer esse cafezinho aí Que você vai ver o que Deus vai fazer com o cafezinho Pastor, o que eu sei é um bolo A gente conhece a história da viva Faz um bolo que você vai ver Vai ter alimento para você, para o seu filho, para a sua família Até que chova Deus vai usar isso aí para te abençoar Eu profetizo, meu irmão Isso aqui é palavra de Deus Tem gente que está olhando Pastor, mas é pouco Pastor, mas não vai dar para resolver Faz o teu melhor aí com esse pouco Não desdenha, não Não rejeita, não Não menospreza, não Confia no teu Deus A provisão não vai faltar no nome de Jesus O sustento não vai faltar no nome de Jesus O alimento não vai faltar no nome de Jesus A alegria não vai faltar no nome de Jesus A paz não vai faltar no nome de Jesus Não vai faltar milagre para você no nome de Jesus Ajuda quem está perto de você Fala para ele, valoriza o que você tem Valoriza o que você tem Jesus fala, traz aqui para mim, traz E aí Jesus manda Eles sentarem Versículo número 19 Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva Tomou os cinco pães e os dois peixes Ergando os olhos ao céu Os abençoou, partindo os pães Deu aos discípulos e os discípulos à multidão Eu aprendi algo interessante aqui nesse versículo 19 Tem o tempo de busca Tem o tempo de agir Tem o tempo de atuar Tem o tempo de tomar atitude Mas aí no versículo 19 Jesus vira para os discípulos e fala assim Bota todo mundo sentadinho Senta todo mundo lá Irmão Com fome Multidão Colocar sentadinho organizado É fácil? É não Imagina você aí com fome Doido para comer um negocinho Dia já arraia Um tempão Já devia ser passado E agora não Agora tem que sentar E esperar Se tem um negócio difícil No processo para o milagre É a tal da espera Se tem um negócio Ajovar É difícil essa hora A hora que ele fala Chegou a hora de você sentar um pouquinho Chegou a hora do processo Que agora você vai esperar Chegou agora a hora do processo Que você vai aguardar Agora não é a hora de você fazer nada Agora não é a hora de correr Agora não é a hora de pular Agora não é a hora de gritar Agora é a hora de você Ficar quietinho Agora é a hora de você Esperar com paciência No Senhor Deus está falando com gente aqui Você tem clamado Você tem buscado Você tem pedido ao Senhor orientação Você tem olhado para aquilo Que ele tem colocado na sua mão Você tem feito o seu melhor Você tem buscado ajudar Você tem buscado ser instrumento de bênção E você está precisando de um milagre Você está precisando de uma ação Você está precisando de uma intervenção Sobrenatural da parte de Deus Você está precisando viver a multiplicação Em alguma área da sua vida Mas chegou a hora que ele está falando para você Sente a calma Sente e descansa Sente e espera Porque a minha espera não significa que eu não estou agindo A minha espera não significa que eu não estou vendo A minha espera não significa que eu não estou acompanhando A minha espera não significa que o milagre não vai acontecer Não Calma Assenta Calma um pouquinho Você está muito esbaforido Você está muito ansioso Você está muito preocupado Você está precisando sentar um pouquinho Você está precisando acalmar o teu coração Você está precisando descansar um pouco Você está precisando confiar que eu sou Deus Que eu sou Senhor Que eu estou nessa causa Que eu estou nessa necessidade Que eu estou vendo e contemplando essa adversidade Na hora certa o milagre vai acontecer Na hora certa eu vou operar Você vai ver a multiplicação Você vai ver o sobrenatural Mas agora senta Agora calma Agora descansa Deus está falando com gente aqui nessa noite Em nome de Jesus Descansa o teu coração Acalma Senta Espera o processo Que você pode ter certeza Se você vai até Jesus Se você busca Jesus Se você faz a sua parte Se você entende que ele tem compaixão Se você é instrumento de bênção Se você reconhece que mesmo tendo pouco Ele é Senhor Você pode ter certeza Na hora certa o milagre vai acontecer A bênção vai chegar Eu quero terminar com o texto Que eu comecei Que eu repeti aqui no versículo número 1 E comeram Todos E saciaram-se E levantaram dos pedaços Que sobejaram Doze cestos Cheios Ninguém precisa Ficar de fora O que você precisa Jesus Tem O que sacia você Jesus Tem É pra transbordar Jesus Tem Ninguém Precisa Ficar De fora Se você crer que é pra você Fica de pé aí no seu lugar Vai Fica de pé aí Meu irmão Ninguém precisa ficar de fora não Necessidade Ele tem É pra saciar Ele tem É pra transbordar Ele tem A gente precisa aprender aqui Esse texto Traz uma lição De uma das mais importantes Que nós precisamos gravar Na nossa mente No nosso coração Aconteça O que acontecer Haja O que houver Venha O que Vier A gente precisa aprender O milagre A resposta A solução A suficiência Nunca vão estar Longe de Jesus Tudo o que nós Precisamos Está com Jesus Os discípulos No momento do desespero Mestre despede a multidão Manda embora Eles precisam resolver O problema deles Eles precisam resolver A necessidade deles Eles precisam ir Nas aldeias Pra poder comprar Pra ter com o que se alimentar Pra poder ter com o que se agasalhar Jesus vira Não Vocês não estão entendendo nada Estão precisando aprender A suficiência Está em mim O que pode saciar Está em mim O que completa Está em mim O milagre Está em mim A resposta Está em mim A solução Está em mim A provisão Está em mim A cura Está em mim A salvação Está em mim O poder Está em mim A restauração Está em mim A libertação Está em mim Os discípulos Precisavam aprender E a gente Precisa sair daqui Essa noite Com essa certeza Oh meu irmão Nada Ninguém Nenhuma situação Nenhuma adversidade Nenhuma impossibilidade Pode nos distanciar De Jesus Aconteça o que acontecer O que você precisa Jesus tem O que sacia você Jesus tem O que precisa transbordar Jesus tem E ninguém precisa ficar de fora É para cada um aqui É para todos que abrirem o seu coração É para todos que o reconhecerem Como seu Deus Como seu Senhor E você pode ter certeza O que você precisa Ele tem O que completa você Ele tem O que precisa transbordar Jesus tem E você não precisa ficar de fora Eu queria fazer uma oração aqui nessa noite Na verdade duas Essa primeira aqui não depende de mim Mas eu gostaria de poder fazer Gostaria de poder orar aqui essa noite Por algum amigo Alguma amiga Algum convidado Alguém que De alguma forma Você chegou aqui Na nossa igreja Você encontrou aqui Essas portas E você está aqui hoje E você nunca teve Um encontro real E verdadeiro com Cristo Você nunca entregou Sua vida para Jesus Você nunca disse Um sim Para que ele seja O seu Deus E o seu Senhor E aqui eu não estou Te apresentando Mais uma religião Eu não estou aqui fazendo Mais uma proposta Para um conjunto de regras Que você precisa seguir Isso pode Isso não pode Isso pode Isso pode Isso não pode Não Eu quero que você saia daqui Essa noite Com a certeza De que você abriu O seu coração E você reconhece A Jesus Como aquele Que a sua necessidade Ele tem Que aquilo que sacia você Ele tem Que aquilo que precisa Transbordar Ele tem E você pode Ter certeza Ninguém precisa Ficar de fora Ele veio a essa terra Ele se fez homem Foi obediente Até a morte Morte de cruz Para que nós pudéssemos Ter acesso Mais uma vez Ao relacionamento Com o Pai Através de Jesus Cristo Do seu sacrifício Naquela cruz A dívida Foi cancelada A maldição Ela foi quebrada Os nossos pecados Foram perdoados E pelo sangue De Jesus Derramado Na cruz do Calvário Nós podemos Ter relacionamento Com Deus Se você está aqui Essa noite E você quer Entregar a sua vida A Jesus Se você está aqui Essa noite E você quer Voltar Para Jesus Essa é a sua hora Esse É o seu Momento Você precisa Começar experimentando O maior milagre Que um ser humano Pode experimentar Que é o milagre Da salvação É o milagre Da transformação Da vida No mundo Só Jesus Não tem dinheiro No mundo Que pague isso Não tem religião Não tem papa Não tem padre Não tem pastor Só Jesus Salva Só Jesus Perdoa Pecado Só Jesus Satisfaz E ele Ele está Aqui Essa noite Ele quer Suprir As suas necessidades Ele quer Satisfazer Você E ele Quer fazer Transbordar O que só Ele Sabe Fazer Transbordar 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 Transbordar